Não tô entendendo mais nada E não sei o que dizer Esses meninos rachando a cara Nós não sabe o que fazer Aos sueg que me seguem Deixou explicar você Desculpe eu mudar de assunto Tive que amadurecer Quero ajudar minha cidade Quero ser útil de verdade Tudo insano demais Tá todo mundo iludido O desespero já é tanto Que chamam Jair de mito Irmão, tá esquisito Jão, tá sinistro Não é melhor não se jogar Esquecer de tudo isso, não Parceiro é foda Mas eu não consigo Essa porra é meu lugar Então não desisto Tá foda pra viver Difícil pra geral Do condomínio, no Leblon Ou lá em Vigário geral Todo mundo quer viver De uma forma ilegal Da dona Lourdes Da favela Até o Sérgio Cabral Pior de tudo que o errado subiu Todo mundo me dizendo que o problema não é meu Então por que se meteu? Então por que se meteu? Pior de tudo que o errado subiu Pior de tudo que o errado subiu As drogas já tomaram as ruas É a verdade nua e crua dos Playboy Do KTT aos favelado da chatuba Aqui na Penha Tá uma uva, é crack e cocaína Na zona sul, aliás e tem corpos práticos Deína, metanfetamina No estilo Breaking Bad Só que alguns viraram Heisenberg Outro só o Jesse Esquecem que duas chances não existe Nossa vida não é filme nem série da Netflix Cês querem falar da porra toda Bugando cada coisa boba Cada coisa escrota Cada hora é uma coisa Cês querem entrar no meu caminho Então eu quero que vocês se foda Guarda sua laia, só um pior Normalmente ficam puto de te ver numa melhor Queria te ver fudido Destruído tipo João Largado Nossa cheta com capeta, só pó Tu pergunta se quero grana Vai perguntar se o macaco quer banana Tô lutando, também quero sair dessa lana Marca a mesma santidade que teve, tá lá em lama Pior de tudo que o errado soubeu Todo mundo me dizendo que o problema não é meu Então por que se meteu? Então por que se meteu? Pior de tudo que o errado soubeu Todo mundo me dizendo que o problema não é meu Então por que se meteu? Então por que se meteu? Ap Casa do Brink Ap Casa do Brink Apcesso Boa, boa, boa.